A maternidade do Hospital Universitário Alzira Velano conta com o centro de parto normal e com oito apartamentos para receber as mães e seus bebês após o parto. Recebe gestantes no momento mais importante de suas vidas, o nascimento do filho. É composto de consultórios, quartos de observação e espera e quartos especiais. As salas de parto normal são compostas de um quarto amplo e arejado, com cama obstétrica, berço aquecido, maletas de atendimento ao parto e ao recém-nascido, poltrona leito para o acompanhante, chuveiro aquecido e um conjunto de equipamentos para ajudar a gestante no trabalho de parto. As gestantes são atendidas pelo médico obstetra e pela equipe de enfermagem e têm o direito de ficar sempre com o acompanhante da sua escolha. Logo após o nascimento, a criança é colocada no colo da mãe no contato pele a pele e 15 minutos após, acontece a iniciação à amamentação e logo nos primeiros procedimentos, mãe e filho são transferidos para o alojamento. A maternidade do Hospital Universitário Alzira Velano é porta aberta para todas as gestantes de Alfenas e região, sendo especializada em gestação de alto risco, atendendo através do SUS, convênios e particulares. Obrigada. Obrigada.